E aí, gente, belezinha? Meu nome é Anice, eu sou professora de Filosofia e Sociologia da Rede Cronos de Ensino e eu tô aqui hoje para resolver a questão 52 da prova amarela. Eu vou resolver uma questão de filosofia. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo aqui, curte o nosso canal, compartilha com seus colegas que a gente vai fazer uma ótima correção para vocês. Gente, a gente vai resolver aqui a questão 52 da prova amarela. É uma questão de epistemologia onde a gente tem dois textos. O texto 1 é do grande Fernando Pessoa, o texto é do guardador de rebanhos e o texto 2 é sobre a fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, um filósofo contemporâneo. Os textos mostram-se alinhados a um entendimento acerca da ideia de conhecimento, ou seja, o texto é sobre epistemologia, uma perspectiva que ampara. Então eu quero saber qual é a perspectiva que eu tenho nesses dois textos e em que essa perspectiva vai estar amparada. Vamos ver os textos. Os meus pensamentos são todos sensações, sensações aqui diz respeito aos sentidos. Penso com os olhos e com os ouvidos, ou seja, eu tenho a audição, eu tenho a visão e com as mãos e os pés eu tenho o tato e com o nariz e a boca o paladar e o olfato. Então o texto do Fernando Pessoa fala sobre os cinco sentidos e a forma como esses cinco sentidos levam à formação dos meus pensamentos. Já o texto do Merleau-Ponty diz o seguinte, tudo aquilo que eu sei, mesmo por ciência, ou seja, mesmo que o método racional da ciência tenha me dado esse conhecimento, eu só sei a partir de uma visão minha, de uma experiência do mundo, ou seja, uma visão particular que os meus sentidos me deram. Mesmo que eu saiba sobre o mundo pela ciência, essa minha sabedoria, esse meu conhecimento se dá pela experiência, sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Não adianta eu ter razão se eu não tenho experiência. Então vamos lá, os textos mostram-se alinhados a um entendimento acerca da ideia de conhecimento, numa perspectiva que ampara a valorização do corpo, corpo, pés, ouvidos, olhos, na apreensão da realidade, na apreensão do mundo exterior. Por que que não é a letra A? A letra A me fala sobre uma racionalidade, é como se estivesse falando sobre Descartes, a anterioridade da razão no domínio cognitivo. Então isso aqui é Descartes. Letra B, confirmação da existência de saberes inatos. Isso é Platão. Em nenhum momento os sentidos vão confirmar o meu saber inato. Não é a letra D, porque a letra D fala sobre a lógica contemporânea, o princípio do verificacionismo. E não é a letra E, porque a letra E é novamente uma teoria platônica, a possibilidade de contemplação de verdades antetemporais. Então só sobra a letra C mesmo, valorização do corpo na apreensão da realidade. É como se isso aqui fosse uma representação do empirismo moderno, rilmeano, lockiano, ou mesmo do Bacon e do Berkeley.